E quando nós vendemos o vinho a granela com aproximadamente um valor de R$ 1,00 a litro, nós deixamos, o Estado deixa de arrecadar, e o setor do alvo e do vinho deixa de também de arrecadar todos os respectivos insumos da cadeia produtiva. Nós deixamos de encalavar o vinho aqui, de colocar a bolha, de colocar o bota, de colocar o pláter, de proporcionar a mão de obra, de proporcionar o empacotamento, e deixamos de agregar valor a isso aqui. Vendemos ao real, vinho fora do Estado, no ICMS de aproximadamente 12%, quando nós comercializamos esse vinho dentro do Estado, esse vinho está 17%. Se nós vendermos em calafá dele fora do Estado do Rio do Sul, além de nós mantermos toda a cadeia produtiva e seus respectivos insumos, agregando valor de R$ 1,00 a R$ 3,00 a R$ 4,00, nós perdemos mão de obra, desqualificamos esse produto, e proporcionamos que os outros Estados façam o trabalho que nós poderíamos fazer. O Estado deixa de arrecadar, e nós deixamos sim valorizar a qualidade da nossa mão de obra, para o nosso produto, e valorizar principalmente aquilo que é nosso. E há estudos das respectivas entidades, nós vamos discutir um pouco sobre isso hoje à noite, que se nós diminuirmos o ICMS, ou aumentarmos o subsídio nesse setor, é possível o Estado arrecadar mais, e nós valorizarmos e aumentarmos a mão de obra aqui no nosso Estado. E a Comissão de Agricultura discute todos os problemas de agricultura do Estado, quer seja ela a área de fruta, soja, milho, mas a deputada Maria Helena do Estado do Postal não deixa de mentir, e nos últimos anos a gente tem dado um foco muito grande a esse setor. Eu cheguei na Assembleia neste ano, mas é possível reconhecer que já há muito tempo o deputado Maria Helena da Assembleia já está trabalhando em cima disso, outros deputados também que estão na Assembleia estão trabalhando em cima disso, e nós entendemos que nós precisamos avançar e avançar muito nesse setor. chega de um Estado do Rio Grande do Sul, produzir 90% do vinho do Brasil e não ter o valor que merece. Nós, aqui no Estado do Rio Grande do Sul e no Brasil, precisamos avançar muito ainda nesse setor. E quando nós falamos do setor do tabu, do vinho, do setor de agricultura, não é só uma discussão econômica, é uma discussão social, porque inúmeras famílias precisam, vivem e sobrevivem nesse trabalho. E quando a gente fala desse setor, nós estamos também potencializando o quê? Agricultura familiar. Nós também estamos potencializando e valorizando o quê? E manter aquelas famílias que precisam dessa economia como fonte de geração de reino. E manter esse homem no campo, manter a produção de pai para filho nesse momento, também é um valor que essa Comissão de Agricultura irá discutir nessa Assembleia. Nós vamos dar a oportunidade para todos que estão na mesa e falarem de forma rápida, se assim desejarem, nesse momento, que o deputado Mariano, que o deputado Mariano, que o deputado Constal, se não de imediato nós passaríamos a palavra. Então, eu passo a palavra ao deputado Alexandre Constal para a sua instalação. Obrigado.